e aí como a gente tá aqui ó de boa né calma mas a gente sair vou tentar aqui calma olha aqui vem cá ver não não sai de casa tem aí aí fora não tem nada mas eu não me bate não morro 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 não me bate pecado Jesus não pode bater vamos lá fora dar um passeio vamos lá fora dar um passeio Corre 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 e aí minha mãe também me aberta deixa a porta aí não sei Nossa você viu creeper lá fora não tem como me recuperar não tem comida eu sei né vai você vai primeiro que eu não vou não eu tô aqui até com isso tem choque ele não tá aqui não né tá lá na sala ele tá lá na sala tá não as portas tá fechada mas o que é aquilo que tem aqui dentro o que que tem aqui dentro calma deixa eu sei o que que é eu vi aqui por cima o que é um montão de creeper deixa eu pegar uma terra aqui pra mim ver o que que é um montão de creeper um montão de creeper mas vai se creeper vai ser a bolacha nossa bolacha tem o que quer deixa eu pegar galera se você estiver confiante nele pode dar não porque ele vai muito gente dá like aaaah nada é bolacha é as bolacha que anda vamos abrir a porta aqui tchau por que essa porta não abre malandragem malandragem não não malandragem vou cair aqui fecha a porta fecha a porta a porta aberta vou ter que correr pra lá corre pra cá fecha aqui a porta careful e aí Eu não vou cobertar lá fora, melhor a gente não abrir a porta Eu te avisei, galera Vocês estavam confiando no Rodrigo? Claro que eles estavam Mas não era bolacha salgada Eu pensei que era bolacha venenosa que eu ia comer do outro lado Ai! Você é amigo? Não Então, asco Eu tô fome Me dá a sua espada Você quer ir batalhar? Aham Vamos subir lá pela cima Vamos subir por cima Vem, 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 vem aqui Vem aqui na biblioteca Daquele próprio Daquele, depois daquele episódio lá Que você tava na hora Eu não aguento Não Não, tá Não Vou quebrar aqui a parede Oi, já não pode falar isso Que tá nem aí Não Ai, gente pessoal aí de casa Deixa seu like Amo todos vocês de coração Eu quero ver quem vai bater 100 mil likes Né, Cauã? 100 mil likes nesse vídeo Que tu vai morrer Não, não É verdade Se eu morrer Deixa 100 likes 100 mil likes Que tal 10 mil likes do tamanho do céu O que? Do tamanho do céu pessoal Deixa esses likes Né? Gente, vai morrer antes Deixa eu ver aqui Vai lá por baixo Se eu morrer acaba Vai lá por baixo Sai Agora Ai, tá com o meu celular Que poderoso vai me ajudar Calma Fiquei de um beijo Tá Ai, não Não, não Não, não Não, não Não, não Sai 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 Ainda vem lá atrás! Porra! Sai aqui! Miras agora! Eu vou dar a xícara! Desfechou! Quebrou dar a xícara! Que? Ainda tá vindo! Tô vindo a perda! Vou ficar até aqui, mano! Vou ficar até aqui! É melhor a gente não ver não! Eu não mato! Se eu morrer aí vai acabar! Pera aí! 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 Você tá vendo eu flutuando? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Está sutico! Mestre, pere perdi! Ai meu Deus! Pera aí você! Você tá voando! Como assim você tá voando? É melhor você morrer, né? Não Então cai no chão Para de dar o teu poder Aê Caiu no chão Então esse foi o vídeo, galera Tchau, deixe meu like no vídeo Para fortalecer o canal Tchau, tchau 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 Tchau